Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é polêmica, mini polêmicas do BDO, né? Parece que a PA postou um vídeo, aí nesse vídeo aparecem aquelas frases que vêm de revista, sabe? O BDO fez não sei o quê, prêmio de não sei o que lá. Aí parece que a galera não ficou muito feliz com o que tava aparecendo no vídeo. Vamos assistir o vídeo primeiro, que foi postado... Ah, ele foi postado no... Ah, ele foi postado no canal do mmorpg.com, né? Ah! Ah! Tá certo. Ok. Black Desert levou o seu PVP para o outro nível, mmorpg.com. Equipe-se e masterize as suas habilidades. Crie alianças e rivalidades no campo de batalha. Fala! Embarque em emocionantes batalhas de mundo aberto. Cadê? Cadê as batalhas de mundo aberto, mano? Meu Deus, velho. A vitória te aguarda! Arena de Arca. E agora 2v2! As Arca levam a 4ª round e a W! Ah! 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 A vitória te aguarda! 80% desse vídeo é mentira! Eu espero que você realize que o Open World PvP é quase um crime Eu espero que você saiba que o PvP de mundo aberto é praticamente um crime no jogo hoje. Ah! Esse game destruiu o seu próprio sistema de PvP. Irmão, não vai enganar a galera não, velho. Não vai enganar a galera, velho. Não tem como, mano. Não adianta que a galera não vai deixar passar batida, velho. Quanto que a P.A. donatou pra vocês? Não vai rolar, meu irmão. Não vai rolar, parceiro. Where is the Open World PvP? Please! Onde tá? Esse vídeo é completamente fake. Missing information. This showcase features that are already removed from the game. Meu irmão, a galera não vai dar mole com isso aqui, não, parceiro. Não adianta, não, P.A. Ainda mais com a galera do PvP, filho. Pô! Ainda mais com a galera do PvP que tá, porra, com a boca espumando de raiva já. Tu vai catucar logo essa galera, meu irmão. Vai dar ruim demais, mano. Deixa eu traduzir isso aqui. Não dá, meu irmão. Você quer que o bagulho vaze? Faça um bom conteúdo e vai rolar, porque senão, parceiro... Acha esse vídeo no YouTube muito enganador. Se for o único... O anúncio para novos jogadores e fazê-lo se interessar por PvP, não vamos analisar esse... Então vamos analisar esse vídeo. Primeiramente, aperte... Aparece a cena A nos primeiros seis segundos do vídeo. Qualquer veterano ou jogador que já tenha jogado o jogo por alguns meses sabe que, de fato, não levou para o próximo nível, ao invés de se ater à sua base original do jogo como um MMO de mundo aberto. Eles tiraram a parte de mundo aberto do PvP e a trocaram por um conteúdo limitado ou conteúdo PvP instanciado. É. É a True, né? Vai falar o quê? Vai falar que tá mentindo? É a True. É a True. Outra cena que eles substituem para fazer o jogo parecer de mundo aberto é a cena onde diz engaje em emocionantes batalhas de mundo aberto. Isso aqui é piada, mano. Mais uma vez, qualquer pessoa que tenha jogado o jogo nos últimos meses sabe que isso é falso. Aqui está o porquê. Em primeiro lugar, os servidores não PvP você é severamente punido por se envolver em combate de mundo aberto. Perda massiva de karma, recuperação de karma é absurdamente lenta e dolorosa. Mesmo que o jogador decida se envolver em PvP de mundo aberto, na maioria das vezes, a solução para isso seria declarar guerra à guild. Atualmente, isso é quase impossível ou apenas doloroso de fazer. O GM deve estar online como está e eles são os únicos que podem aceitar a declaração de guerra. Ambas as guilds devem concordar mutuamente em declarar guerra uma a outra. Isso apenas torna o paraíso mais doloroso e tira o aspecto de PvP de mundo aberto. Agora, na parte final dos clipes que o vídeo colocou no final para mostrar como é o PvP. Vamos falar sobre como é enganoso. O clipe é da Guerra das Rosas, uma batalha sem limite do tipo SIGI que acontece toda noite aos domingos. É, a cada duas semanas, na verdade. Esse modo de jogo nem está no lugar do jogo devido ao quão horrível foi implementado, mesmo com as mudanças futuras que eles fizeram. Ah, não foi tão horrível assim, porra. Peraí também, calma lá. Não, tá legal, tá legalzinho, só que não tá no jogo de fato, né? Não sei porquê, inclusive, tá demorando tanto, porque, porra, tiraram e esqueciam. Acho que é o cara dos hits, porra, né? O cara dos hits. Será? O que é isso? Ah, eu acho que o cara dos hits. Tá na gaveta, né? Tá na gaveta, tá lá, tá na gaveta do Jotinha. Eles colocaram clips da Arena Solar. Observe que a classificação da Arena Solar está fechada há mais ou menos um ano. A razão pra isso é que eu não sei. Atualmente, você pode jogar apenas o modo de treino, mas na maioria das vezes é alguns tolices enquanto para algumas a diversão PVP que você não encontra em lugar nenhum. Exatamente, cara. A Arena Ranqueada tá um ano parado da Arena Ranqueada, velho. É foda, mano. Eles colocaram clips de Node Wars. Isso mudará em breve e não para melhor. A comunidade do NW expressou sua antipatia pela mudança de Node Wars. e o lançamento da mudança foi adiado esperançosamente para sempre. Esperamos que os novos jogadores não vejam isso e pensem que o BDO está cheio de PVP com o seu estado atual. Está pelo jeito que o Jota quer seguir será ainda menos. Então, por favor, PA, pelo menos faça um anúncio que não seja enganoso ou deturpe o aspecto de PVP do jogo. Tá certíssimo, cara. Não tem nada a adicionar, mano. É isso aí mesmo. Cara, não tem como passar pano para isso aí, não, velho. Feio pra caralho. Um dos piores aspectos do jogo hoje que é o que a gente sempre fala, galera. Ah, não, pô. O BDO é um jogo PVP. Eu tenho medo de jogar porque, né, o PVP é foda. Porra de PVP, molecada. O jogo não tem PVP, tá ligado? Não tem, não tem. A gente está arrancando assim, ó. Arrancando, pegou aquela laranja que está espremendo assim, ó. Tentando tirar aquele suquinho bem no final da laranja que é o PVP do jogo. Já está preta, já. É, a laranja está preta. Está só casca ali e a gente tentando arrancar algum PVP do jogo, né, porque a PA está, porra, toda hora bloqueando alguma parada, né, velho. É foda. Could you put this on their forum? They don't listen to people read it. They don't want to steal this from you. É o cara, pô, posta lá no Reddit, posta no fórum que eu não quero roubar as de você. Bizarro, mano. Bizarro mesmo. E é bom, cara. É ótimo. A PA tem que entender isso, mano. Não adianta não, velho. Não adianta querer fingir que o bagulho está bom porque a galera vai chegar junto mesmo. Então é isso. Chega junto mesmo, já mostra que o bagulho está ruim e vral, meu irmão. Eu acho é pouco. Até porque foi fuleiro pra caramba também, né, a visualização desse canal aqui não parece ser muito, sei lá, grandes coisas, né. Está bem... Geralmente os canais, assim, de... Esses canais que são revistas virtuais, né, eles têm muita visualização no site, no próprio... Nos canais do YouTube geralmente eles não têm muita visibilidade mesmo, né. Esse site aqui, por exemplo... Deixa eu ver como é que ele mostra aqui. Tem bastante visitação, cara. Mais de um milhão de visualizações por mês o canal. O site, né. O site bate mais de um milhão de visualizações por mês. Então, é um site conhecidaço, né. O mmorpg.com é muito conhecido. Como site, né. Como canal do YouTube meio que... Fuleiro, né. Será que eles postaram alguma coisa também no... No feed? Eu acho que não. No feed não teve nada. Foi só no canal do YouTube mesmo. Ah, mas agora... Agora eu peguei aqui. O quê? Olha, do site, ó. É que eles estão celebrando no NA, tá ligado? Os três mil dias lá. Três mil dias, aham. Aí tem um vídeo lá embaixo. Pode crer. Pode crer. Ih, tem nota do editor, hein. Ih. Nota do editor? Cadê? Lá embaixo, lá amarelo. Nota do editor. Deixa eu ver. Deixa eu ver a nota do editor. Nossa, uma versão anterior dessa história dizia que tanto a atualização de NodeWars chegaria este mês. Com base em nossa interpretação do texto no comunicado à imprensa, no entanto, um representante das relações públicas entrou em contato para corrigir a história, afirmando que, embora a reformulação do PVP de NodeWars esteja chegando, em maio, o Wars of Wars ocorrerá algum tempo depois. Atualizamos essa história com correção. Pode corrigir de novo, irmão. Pode corrigir novamente, né. Já pode corrigir que a atualização de maio também não chegou, não. Vou colocar aqui, ó. Para quem... Será que eu posso comentar sem fazer cadastro? Para quem estiver interessado em saber o que a comunidade de BDO realmente acha sobre tudo isso, segue o post no Reddit. Isso vai tomar um delete. será que eles vão ter essa cara de pau? Ah, Jesus. Comentar. Tem que fazer cadastro, eu acho. Eu faço cadastro. Eu sou um cara persistente. Já tenho conta aqui? Então vai. GG. Porra, tenho conta em todos os lugares, X. eu estou em todos os lugares. Toma. Ô, capeta, comentei em português. Edit. Ué, de novo? F***! Você é burro também, né? Agora foi. GG. Ah, vamos compartilhar a thread, né, velho? Ah lá, mas não... Acho que o link dá ruim. Ah, não. Foi. Tá ótimo. Funcionou. Maravilhoso. Mas é isso. Tá aí, jovens. PA, tamo junto. Quando você acertar, PA, mas quando você errar, cara, foi mal. Não vai dar, não. Não vai dar, não, cara. Isso aqui não dá pra proteger, não. Não tem como. Não tem como. Quer que a comunidade fale bem do PVP? Bora trabalhar, jovens. Vamos botar essa galerinha pra trabalhar aí. Aí a gente chega junto, porque do jeito que tá, não tem como proteger, não. Infelizmente, não dá. Mas tá aí, molecada. Comentário. Vou deixar o link do MMORPG e o post do Reddit nos comentários aí pra vocês. se divertirem também, demorou? É nóis. Aquele abraço. Valeu.